Um homem suspeito de roubar um caminhão, ele foi preso por meio de uma ação conjunta das Polícias Militais e Rodoviária Federal. Presta atenção aqui, ó. As mercadorias recuperadas foram encaminhadas para a delegacia em manhã sua. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o tanto de coisa. É, Miguel. Não é brinquedo não, Miguel. Boa tarde pra você, meu amigo. Olá, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, esta ocorrência começou no Vale do Aço, porque de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista vítima da ação criminosa seguia pela BR-381, próximo à cidade de Antônio Dias, quando foi abordado por três pessoas que estavam em um veículo. O trio, então, rendeu o motorista, o levou para uma área afastada, roubou as mercadorias e, em seguida, liberou o condutor com o caminhão. Após o crime, as três pessoas passaram por várias cidades. Mas toda essa mercadoria aí, caixas de calçados, peças de roupas, malas, bolsas e outros materiais, foram apreendidos na cidade de São João do Manhoaçu. A polícia militar informou o seguinte, que essas mercadorias estavam dentro do porta-malas de um veículo. Depois da comunicação entre a PRF, polícia militar, o cerco bloqueio, a polícia chegou até a um rapaz de 20 anos. Ele apresentou várias versões para a polícia, mas depois confessou que realmente participou deste crime. A polícia ainda informou que tanto este rapaz quanto as outras duas pessoas que participaram do roubo desta carga fazem parte de uma rede criminosa especializada exatamente no roubo de carga. Portanto, o veículo foi apreendido, encaminhado para o pátio credenciado do DETRAN. O rapaz foi levado para a delegacia e os materiais também para o departamento policial. É claro que o motorista vítima da ação criminosa foi contatado e as mercadorias serão devolvidas a ele. O carro apreendido, Nico, segundo a polícia, é utilizado exatamente para o cometimento desses crimes. Agora, as autoridades trabalham para identificar as outras pessoas envolvidas neste delito e, claro, identificar outros membros supostamente envolvidos nesta organização criminosa na região de Manhoaçu. Nico? É, deve ter mais gente lá, né, Miguel? É aguardar agora que um vai contando quem é que estava com você, quem dirigiu, quem fez isso, quem segurou esse trem pesado aqui. Você sozinho não consegue segurar isso, não. Aí, o sujeito vai e conta. Era fulano, fulano, fulano. Nós não estamos no meio disso, né, Miguel? Graças a Deus. A gente só conta aqui, só conta essa confusão toda. E agora, vamos acompanhar os esdobramentos agora em nível de delegacia. Obrigado, Miguel. Miguel Brás. Obrigado, meu irmão. Obrigado, God. Obrigado.